O jipe do padre fez um furo no pneu O jipe do padre fez um furo no pneu Colamos com chicletes O do padre fez um furo no pneu O do padre fez um furo no pneu O do padre fez um furo no pneu Colamos com chicletes O do padre fez um furo no pneu O do padre fez um furo no pneu O do padre fez um furo no pneu Colamos com chicletes O do padre fez um furo no pneu O do padre fez um furo no pneu O do padre fez um furo no pneu Colamos com chicletes O do padre fez um furo no pneu O do padre fez um furo no pneu O do padre fez um furo no pneu Peso no, peso no, peso no, peso no, colamos com, colamos com chicletes. Peso no, 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 Legenda Adriana Zanotto